11 horas e 6 minutinhos, você que tem do outro lado, não se esqueça de mandar as fotos para você concorrer a 3 prêmios do dia do Agora é Festa, que vai ser no próximo dia 20, a partir das 6 horas da tarde. Lembre-se, as fotos devem estar com o programa no fundo, então tem que tirar com o televisor lá, aparecendo ou eu, ou Amaral Augusto, ou a matéria da hora lá, para você poder concorrer aos 3 prêmios que serão sorteados lá no dia. As 3 melhores fotos, atenção, as 3 melhores fotos vão ganhar os prêmios, então bate as fotos, tira as fotos, manda pelo WhatsApp 98177 2096, tem que ir para a festa, porque a gente só vai entregar o prêmio para a foto, para o dono da foto que estiver lá. Então faz aquela foto show de bola, pode ser com a criança, pode ser com o adulto, com quem for da casa, com quem for da família, e você vai ganhar aí, são 3 prêmios, as 3 melhores fotos levarão os 3 prêmios. E você também pode participar do programa, ligando para o 3307-3951 e 3307-3952. Vamos para a dica, aquela dica que eu sempre dou para você, olha só, você que está aí assistindo a gente, eu quero te dar uma dica excelente. Se você quer mudar de vida, ter um emprego que sempre sonhou e ganhar mais dinheiro, você precisa acreditar em você. Então, venha estudar na Unip, olha só aqui, passa já a sua graduação em um grupo educacional, presente em várias cidades do Brasil, e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso, a partir de 139 reais mensais. Isso mesmo que você ouviu, a partir de 189 mensais, essa é a sua chance de escrever a sua história, aqui você pode. Não perca mais tempo e inscreva-se já no vestibular da Unip, pelo site www.aquivocepode.com.br. As inscrições são gratuitas, é hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida. Na Unip você tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora mesmo para 0800 725 0045, chegou sua vez, venha para a Unip e melhore de vida, porque aqui você pode. Amaral, é contigo. Vamos com o destaque de polícia no programa da comunidade, depois de uma operação, a polícia civil prendeu ontem pela manhã um dos maiores traficantes da Zona Norte, considerado braço direito de uma facção criminosa aqui da capital. Detalhes na tela, solta aí diretor. Anderson Costa de Menezes, de 25 anos, foi preso na casa dele, no Rio Piorini, Zona Norte da capital. Com ele foram apreendidos 4 quilos de cocaína, porções de maconha e pasta base, material de refino de droga, um colete à prova de balas e uma motocicleta de luxo roubada. Anderson já era investigado havia um mês. Ele faz parte de facções criminosas aqui dentro do estado. Ele mesmo é um grande distribuidor de droga ali da região norte e nesse momento nós conseguimos efetuar a prisão dele. Segundo a polícia, para despistar as investigações e evitar denúncias, Anderson fazia trabalhos sociais na comunidade. Ele tem times de futebol lá, onde ele fornece equipamentos para esse time de futebol, faz inscrição desse time de futebol ali naquela localidade e também trabalha ali fazendo tipo um assistencialismo com a população. Anderson vai ser autuado em flagrante por tráfico de drogas e depois encaminhado à cadeia pública de Manaus. Tem aí um destaque de polícia mostrando para você um dos braços direitos, um dos chefes do tráfico de drogas na zona norte da capital tirado de circulação depois de uma investigação. Você observa que uma das maneiras dele se blindar, dele evitar qualquer tipo de denúncia na comunidade é exatamente trazendo a comunidade para o lado dele. Oferecendo ali por meio de doações a times de futebol, interessado com as causas sociais, doando equipamentos para os pequenos times, aqueles que não têm dinheiro. E dessa maneira ele vai se blindando e evitando qualquer tipo de denúncia. No entanto, é aí que entra o trabalho de investigação e que consegue, por meio de provas, tirar de circulação um traficante perigoso que abastecia boa parte da zona norte de Manaus. Amaral, a gente verifica aí uma situação muito grave, a situação do querer enganar, querer enganar a população com essa história de fazer trabalho assistencial e de noite vendia droga para acabar com os adolescentes, para acabar com as famílias. Isso é pura enganação, pura lorota para poder convencer aí a população e as pessoas que moravam aí nas proximidades de onde ele fazia o tráfico dele, de que estava fazendo bem, quando na realidade era um lobo com pele de cordeira. É isso é que era, tá? Era um bem revestido de mal, de muita maldade, muita maldade. Porque não compensa tudo isso que ele fazia. Fazer time de futebol e depois vendia droga. Aí o pessoal não conseguia mais fazer futebol, não conseguia mais trabalhar, não conseguia mais sobreviver, porque droga é desinter a família, é destruição, é acabar com a sociedade. E era isso que ele fazia aqui e dava um cala-boca na vizinhança, dizendo que estava fazendo trabalho assistencial. Trabalho assistencial, coisa nenhuma. Ele estava, era traficando, porque esse que era o objetivo dele. Não era fazer bondade, nem fazer caridade com ninguém não. 11 horas e 10 minutos, vamos mudar de assunto, porque ontem foi o último dia para o pagamento do IPTU. E olha, muita gente deixou de pagar. Quem pagou vai ter desconto o ano que vem, quem não pagou está meio enrolado com a prefeitura. Aliás, o índice de inadimplência ainda é considerado alto. Solta a reportagem na tela aí, diretor. Seu Gilmar veio pagar a última parcela do IPTU. Pagando a última agora, tem como se livrar de a dívida ativa do município. Por causa da proximidade do fim do prazo, o movimento foi intenso na CMF. Antes do meio dia, as senhas de IPTUs já haviam terminado. Quem quitou os débitos e for pagar parcela única no ano que vem, vai ter desconto. Na realidade, quando o IPTU 2015 estiver lançado, as pessoas que estiverem regulares com o IPTU 2014 e exercícios anteriores, terão acesso a uma cota única em 2015 com desconto de 15% do IPTU. Segundo a CMF, dos quase 600 mil contribuintes que pagam o IPTU, mais da metade está em inadimplente. Isso significa que são deixados de arrecadar mais de 140 milhões de reais. Dona Francisca é uma das contribuintes que está em inadimplente. Ela explica que em 2001 pagava pouco mais de 100 reais, mas os valores do imposto passaram de 900 reais nos três anos seguintes. A senhora está pedindo revisão também, né? Pedindo revisão desses anos que eles me assaltaram, que eles não quiseram fazer revisão, que eles achavam que estava certo. Para os IPTUs pagos a partir de amanhã, o valor já virá com juros. Bem, olha, é um direito, é um direito do contribuinte pedir sim a revisão. E tem muitas aberrações. A gente, inclusive, já mostrou aqui alguns casos de casas construídas em comunidades carentes, cujo a cobrança do IPTU não condiz com a realidade. Em alguns casos, inclusive, era para ser isento. Só que aí o contribuinte está lá pagando um imposto que não condiz com a realidade de vida dele. Às vezes não tem nem rua. Às vezes não tem nem casa direito. O cidadão mora num barraco, mas está lá o carnê do IPTU religiosamente. São essas aberrações que precisam ser retiradas. Inclusive, a gente fala aqui da população mais pobre, da população mais carente, mas tem as aberrações daqueles que têm muita grana. E que deveriam estar pagando um IPTU real, mas pagam muito, mas muito menos do que deveriam contribuir. Essa aqui é a realidade. Marcia Lasmar. E, Amaral, um dos entrevistados aqui, um dos usuários aí que está devendo aí o IPTU, falou sobre a dívida ativa. É importante dizer isso para você que está aí do outro lado. Se você não pagar, se não conseguir regularizar o IPTU, claro, exija a cobrança justa. Exija a cobrança justa, pode ser revisado? Pode. Mas você também precisa tentar pagar esse IPTU, porque senão ele vai para a justiça. E indo para a justiça, além de pagar o que deve, vai ter que pagar ainda honorários da procuradoria do município, dos advogados da procuradoria do município. Então a dívida vai acabar recebendo aí um montante que vai ficar muito mais difícil de pagar. Então aproveite essas oportunidades que a prefeitura dá, que a secretaria municipal aí de finanças dá. Vá lá, converse, negocie, parcele e quite suas dívidas com o Estado e com o município. Porque senão vai para a justiça e aí vai ser muito pior, Amaral. Pois é, é bem interessante isso que você fala, Marcia Lasmar. Mas se, em caso, você sinta-se lesado, tome providências também. Recorra daquela avaliação que foi feita no seu imóvel. Mas encha o saco da CEMEF até não aguentar mais, porque é dessa maneira que você tem algumas aberrações aí mudadas, porque existem erros. E, Amaral, desculpa. Pois não, Marcia, pois não. Desculpa até eu te interromper, porque a recíproca é verdadeira. O Amaral está falando aí para insistir realmente, e o contrário também pode ser feito. Também pode haver uma ação contra a Prefeitura, se você quiser procurar a Defensoria Pública, para poder também exigir uma cobrança justa. Não é só a Prefeitura, nem o Estado e nem a União que processam a gente. A gente também pode processar os órgãos federais, municipais e estaduais, desde que se sintem injustiçados. Procura a Defensoria Pública, o defensor vai avaliar direitinho e entra com a ação, porque ninguém tem que pagar mais do que deve, Amaral. Sabe o que acontece? Muita gente deixa de fazer isso, Marcia Lasmar, porque tem aquela velha, Marcia, Ah, a justiça demora demais, vai demorar para... Mas faça, meu amigo, faça. A justiça está aí exatamente para atender essas demandas sociais. Você tem que fazer, não vá nessa conversa fiada, Ah, vai demorar anos e... Não! Faça. Para isso existem mutirões, para isso existem situações específicas para fazer esses processos andarem. Não deixe de lado aquilo que é direito seu, estabelecido legalmente, estabelecido por lei. Muita gente trabalhou exatamente para isso, né, Marcelo Lasmar? Para garantir esses direitos. Ao longo de muitos e muitos anos difíceis, para que a gente tivesse essa oportunidade de viver em democracia e ter acesso a essas oportunidades. Portanto, não deixe de lado. São 11 horas e 17 minutos, você que nos assiste em Tefé, Parintins, você que está em Iranduba, você que está aqui pertinho da gente, obrigado pela sua audiência, você acompanha o corre-corre da apresentadora, porque está na hora de mais uma edição especial. Ela sumiu, ela não sabe onde está o cofre, eu sei onde ele está, vou deixar ela correr mais um pouquinho. Nesse momento a gente brinca de quente ou frio? Alguém me dá uma dica. Quente, 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 frio, 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 frio. Frio, frio, quente. Quente, 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 quente. Está contigo de novo? Frio, 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 frio. Eu tenho. Está onde? Está perto do produtor que tem menos cabelo da TV. Menos cabeludo aqui da TV. A pessoa, por causa disso, eu vou tirar teu boné, hein? Está por aí mesmo? Olha, isso é uma maldade que vocês fazem comigo, hein? Está por aí mesmo? Me dá, me dá, me dá, me dá. Meu Deus do céu. Achei! Não vai deixar esse cofre cair no teu pé, Marcela, mas pelo amor de Deus. Estão composta, Marão. Estão composta. Pronto, meu povo. Agora eles deram para fazer isso comigo e deixar igual a louca correndo atrás dessa redação aqui para poder achar o cofre. Mas, enfim, está feliz, né? Está, né? 330-719-54. Vamos lá atender a primeira ligação do Segredo do Cofre. Alô? Alô, ele! Não precisei nem avisar. Olha, merece uma dica espetaculosa, viu? Porque eu não precisei nem avisar. Com quem eu estou falando? Com a Jéssica. Como? Com a Jéssica. Jéssica, tudo bom, Jéssica? Tudo. Jéssica, assiste o programa? Está falando tudo, João Paulo, né, Jéssica? É. Vamos lá, diretor, qual é a dica da Jéssica? Jéssica, atenção, o número ímpar não é o número 7. Está contigo agora, hein? Vai lá. Três. Três. Seis. Seis. Cinco. Cinco. Nove. Número nove. Atenção. Eu disse numa das dicas, essa dica é minha, eu disse que eu achava que não começava com o número 3. A dica é minha, diretor, não sei qual é o segredo. Você que está aí do outro lado, tem que saber, eu não sei qual é o segredo. Onze horas e dezenove minutos, só eu sei que eu escuto, meu Deus do céu, desse meu pensamento. Vamos lá para o Rio Piorini. Alô? Alô? Beleza, com o que eu estou falando? Com a Valdênia. Hã? Valdênia. Valdênia. Valdênia, tudo bom, dona Val? Valdênia. Vixe, Mária, Valdênia? É. Valdênia, tudo bem aí? Tudo bem, graças a Deus. Como é que estão as coisas aí no Rio Piorini, tudo ótimo? Tá bom. Vamos embora lá, participar do segredo do cofre. Diz quatro números, vai lá, Valdênia, contigo. Quatro números, 14. 14? É. Mais dois números. Doze. Doze? Doze. 14, 12. Não! Errou, 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 errou. Sai lá do Rio Piorini e vai lá para o Novo Israel. Alô? Alô? E aí, tudo bem? Tudo. Com quem eu estou falando? Com Antônio. Adão, tudo bem, Adão? Tudo. Adão, me dá quatro números. Antônio, não é Adão, não. Dói? Como é, meu filho, teu nome? Eu acho que é Antônio, não? Vai lá, diz aí o número. Três. Três. Dois. Meia dúzia? Um, dois. Um, dois. Um, dois? Tem que assistir o programa para poder acertar o segredo do cofre, minha gente, porque senão não adianta não. Vamos lá, você que está aí do outro lado, aqui dentro deste cofre, tem um tablet com oferecimento, com oferecimento da Bruno Celular, que fica lá na rua Leu Vigil do Coelho, que tem assistência técnica especializada em iPhone, Blackberry, Palme e HTC. Nesse Natal, compre um presente espetacular lá na Bruno Celular para a sua família. Vamos lá? 11 horas e 21 minutos, tem gente na linha. Alô? Alô? Oi, tudo bem? Alô? Tudo. Fala de onde? Oi. Está falando de onde comigo? Piorini. Rio Piorini de novo? Com quem é que eu estou falando? Como é seu nome? Nome, alô? Alô, alô? Caiu a ligação, diretor. 3307-3954, telefone para contato. Não se esqueça que você tem que atender o telefone animado, dá aquele grito, junta a família toda, para o diretor que está lá dentro, dá uma dica para você, hein? 3307-3954, telefone para contato. Daqui a pouquinho tem mais Segredo do Cofre. Você que está aí do outro lado, ligue, participe e não se esqueça de assistir o programa para poder pegar as dicas sensacionais do diretor Ivan Nascimento. Amaral Augusto, está pronto? Estou listo, listo, listo. 11h22, você que está em casa, obrigado pela sua audiência. Quero saber se você já mandou a sua fotinha aí para o nosso 98177-296. Eu queria também ver as fotos aqui na tela, viu, diretor? As que estão chegando, para a gente ir mostrando aqui quem já está participando e que vai concorrer a prêmios do Agora é Festa, edição da Ponta Negra, a última deste ano. Nas outras duas já participaram algo em torno de 70 mil pessoas. telespectadores do Agora, leitores do Agora Impresso, pessoal que é fã do Grupo Em Tempo e que está junto com a gente todos os dias. Vai lá, participa, aproveita, dança, se diverte e ainda leva muitos prêmios para casa. Dessa vez nós vamos dar três prêmios especiais para quem tirar nesse momento a fotinha, fazer aquela selfie ou aquela foto criativa na frente da TV, enviar para o nosso número do WhatsApp e já está concorrendo, além da gente mostrar as fotos aqui ao longo da semana. Vamos mostrar também naquele telão bonito que tem lá no Amfiteatro da Ponta Negra ao longo da edição, da terceira edição do Agora é Festa, que será realizada lá com muitas atrações e prêmios especialmente para você. São 11h23, tem música no Agora. A gente vai para o intervalo rapidinho, mas você curte um pouco mais do sertanejo de Gustavo e Daniel. É com vocês! Vamos assim, ó. Peguei no seu cabelo, você disse, fiquei louca. Falei no ouvidinho, eu vou beijar na sua boca. Você piscou pra mim, dizendo, estou acompanhada. E o cara do seu lado, olhando sem entender nada. Era ele virar e você me olhar pra gente combinar. Um sinal disfarçado com jeito safado, gostoso de me olhar. Vai no banheiro pra gente se pegar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Cara de santa, mas não me engana não. É hoje que eu te pego e você não me escapa não. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Cara de santa, mas não me engana não. É hoje que eu te pego e você não me escapa não. Se eu te pego, se eu te beijo. Se eu te pego, se eu te pego. Se eu te pego, se eu te beijo. Se eu te pego, se eu te pego. Rocha! Isso é Gustavo e Daniel. Um oferecimento de sushi espeto. Peguei no seu cabelo, você disse, fiquei louca. Falei no ouvidinho, eu vou beijar na sua boca. Você piscou pra mim, dizendo, estou acompanhada. E o cara do seu lado, olhando sem entender nada. Era ele virar e você me olhar pra gente combinar. Um sinal disfarçado com um jeito safado, gostoso de me olhar. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Cara de santa, mas não me engana não. É hoje que eu te pego e você não me escapa não. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Cara de santa, mas não me engana não. Cara de santa, mas não me engana não.